O que é se aventurar no carro? Você quer comprar um carro ou você quer procurar alguma coisa? O que é isso, gente? O que é que foi isso? O que é que teve problema? E por fim, cabuloso, aqui que fala inglês de negócio é o seguinte Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de nossa série de aventura de negócio assim É uma série que vocês gostam muito, então se você é um cabuloso, deixa o like pro negócio E se você não assistiu o canal, você se inscreve aí embaixo É o seguinte, bora bater a meta de ser, eu ia falar 150 mil likes, mas não, é de 1500 likes Eu tava até querendo saber se eu tava tipo falando certo, né? Mas sim, 1500 likes amassados, beleza? Então bora lá, bora bater essa meta Pra quem não sabe, no episódio passado, eu e o Geek e o Rubio Não, eu, o Geek, o Rubio e também o Cole Meio que a gente tá preso aqui em Tatooine Pra quem não sabe, Tatooine é um dos planetas Star Wars Nós temos um total aqui 110, 101 coins A gente tem 100 continhos, né? De bronze imperial, bem da hora E a gente tá aqui na padaria do Rubio Mais uma coisa que eu tinha que lembrar É o seguinte, como que vai ter cantinho dos inscritos Se a gente tá em outro planeta Eu tô zoando com vocês Claro que vai ter cantinho dos inscritos aqui A gente vai fazer um cantinho aqui, bem legal É... Oi Oi Ló, tem gosto Oi Tudo bom? Tudo bem? Eu tô, eu tô bem Então, eu queria saber uma coisa O Geek, quer dizer, o Geek não O... Geek? Quem é Geek? Oi? Quem é Geek? Não sei Quem é Geek? Não sei Não sei Ah, tá bom Ele ficou encher Quem é Geek? Mas tá Ô, Rubio, eu queria fazer uma pergunta Você tem uma placa amassada para o meu escrito amassado? Uma placa amassada? Eu vou ter que olhar Você vai, olha aí Vê com os robozinhos Porque é o seguinte, eu quero saber também uma coisa É, eu Eu quero saber onde que tá o Cole Então, amigo Eu tô um pouco perdido no meio dessa Desses negócios Essas estruturas de areia, entendeu? Aí eu não sei onde que você foi para Ah, tá Você não sabe Não tem problema Cole Pode dar TP que você vai vir aqui Você vai aparecer aqui na Vem, brota aqui na base Cole Vem cá Ui Foi Brotou, viu? Aí, rai, rai Mata É o seguinte Onde que a gente pode fazer o cantinho dos escritos intergaláxicos? Intergaláxicos O lugar que você quiser, Lodengoso Rubio, espadaria é sua também Hum, então eu vou fazer aqui dentro da padaria mesmo Eu vou fazer bem aqui Tem problema? Não, aí é bem amassado Só que tem o problema Ah Eu vou amassar Ou seja, ele vai sentar na placa Vamos deixar aqui, ó Vamos deixar aqui a primeira placa do nosso cantinho dos escritos intergaláxicos Enquanto o Gui, quer dizer, enquanto o Rubio vai amassando, né? Vamos vir aqui e colocar o nome Porque quem fez o desenho de hoje Foi o Márcio Gleike Beleza E o desenho dele Aqui ó, deixa eu colocar desenho, né? Porque as vezes o povo reclama que eu não coloco desenho Ficou muito legal E toma aí esse desenho, mano Ficou muito legal Muito obrigado, Márcio Gleike Por ter mandado o seu desenho E também uma coisa Caso você queira mandar o desenho O Facebook, o Twitter e o Instagram Tá tudo aí embaixo na descrição, beleza? Não esquece de passar lá Me seguir, ok? Que aí, mano Você vai poder aparecer aqui Tipo, se você mandar o desenho É claro, com o seu nome Você vai poder aparecer aqui no cantinho dos escritos Mas caso você não tenha uma conta Nessas três redes sociais que eu acabei de falar Você vai fazer o seguinte Você pede seu papai Pede pra sua mãe Pede pra sua tia Pede seu periquito Pede seu cachorro Porque seu cachorro tá no Facebook Muita gente tem Facebook de cachorro, entendeu? Aí você pede E manda o desenho pra mim Porque uma hora ou outra Você vai poder aparecer aqui Nesse lindo e maravilhoso Cantinho dos escritos Que por enquanto só tem Esse lindo e maravilhoso Escrito chamado Márcio Gleike É, é isso Amassadinho, lodengoso Cheiro, 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 cheiro Cheiro de amassado É Cheiro bom, dengoso Tá complicado Bom? Tá Mas lodengoso, olha só Hoje eu já deixei pronto O quê? Eu já tenho o pão feito amassado Ah, é, tem novidade do dia Calma aí, calma aí Cadápio do dia Sanduí Tá escrito um pouquinho errado Mas não tem problema Amassado Ok, temos sanduíche amassado Mas sanduíche de quê? Eu quero saber Sanduíche galáctico Galáctico Ah, entendi Ó, animal Toma Você também Ah, sanduíche galáctico Também não tem gosto Pode ficar Esse é gostoso Esse, olha Esse aqui foi duas horas amassada por mim Duas horas Pelo amor de Deus Cheio de peixe isso aqui Meu Deus do céu Mas tá Olha só galera Como a gente tá aqui na padaria do Rubio, né A gente meio que tá A gente tá morando nessa padaria Peraí, deixa eu vir aqui Deixa eu dropar essas placas aqui Depois eu pego elas de volta Mas Nós temos que explorar Esse mundo E nós temos várias opções A primeira opção Seria sair da cidade Pra ir atrás de alguma coisa Porque a gente realmente vai encontrar Alguma coisa Pelo menos eu acho que Se a gente sair andando A gente encontra algo E também a outra opção que a gente tem É de Nossa Eu esqueci as coisas em casa Eu acho Mas tá A outra opção que a gente tem É de Procurar alguma coisa Dos Dos Tone Trooper Ah, não tem nenhuma quest aqui Tá, beleza Esse cara não tem quest nenhuma Eu quero Eu quero saber O que eu posso fazer aqui em cima Entendeu Mas o que eu falo também Tem um cara enterrado aqui Dengoso Tá Tem um cara enterrado na linha Tá Tá bom Tá bom Não tem problema Fica calmo galera Fica calmo Deixa eu só fazer uma coisa aqui Deixa eu só Aí, olha É exatamente isso que eu quero Porque eu vou pular de De asa delta Daqui de cima Entendeu Pular de asa delta Daqui de cima E vai ser algo muito da hora De se fazer E olha só Geek Oi Oi Geek Jedi Chegou Então A gente tem que vir aqui Eu quero saber A ruby padareta Vai caribal Pula caribal Pula Então Eu acho que a gente tem que ir Pra algum lugar Explorar Esse mapa Do star wars Mas nós temos A gente pode comprar um carro Vocês querem comprar um carro? Geek Quer se aventurar no carro? Você quer comprar um carro Ou você quer procurar alguma coisa? O que é isso? O que é isso? Que jeito foi esse? Geek Quase morreu Teve problemas Ah Entendi Beleza Tá Eu vou sair andando de asa delta Eu vou procurar se eu encontro alguma coisa da hora Eu vou ver como é que vai ser Deixa eu vir aqui ó Deixa eu dar uma olhada Olha só mano Eu tô de asa delta Tem uma padaria inteira E Ah O Geek é safado mano Ele tá com o mochila jato dele Cara O cara O cara é rei hein O cara é Geek Traz mochila jato aventureira Mano E o detalhe Eu sou E encontrei uma coisa ali Calma aí Outra o que? Mano É o seguinte É que meio que como eu não trouxe o mochila jato Eu só consigo me locomover Com a asa delta né mano É meio que um problema Mas vamos dar uma olhada aqui No que que tem aqui mano É Vocês podem vir aqui Tá bom? Não tem problema vocês dar TP Meu Deus Meu Deus Oi É Cadê? Vocês estão aqui? Ah então Eu estou aqui O Geek Geek É E Cole Oi Olha só Sim Aquilo ali não Ah Geek Conhece Isso é Isso aí Mas são troopers Eles são contra Contra os jedis mano Eu quero ser do bem Quero ser um jedi Quero ser da aliança rebelde Mas eu vou dar uma olhada aqui Porque se eles não estão me atacando Tem muito bicho É Tem muito mesmo Olha só Tem uns aqui mano Tem uns troopers Deixa eu falar com isso daqui É Tá falando que não tem quest nenhum Porque a gente deve ter Como ter quest Se você sabe como que é Que faz Tem alguma quest aqui Vocês avisam Beleza Porque eu ainda não faço muita ideia não Mas tá Vamos vir aqui Tem um cara Calma aí Calma aí Tem um cara que vende aqui Algumas coisas Tem gozo Tem gozo Tem gozo O cara vende roupa O cara vende arma Nave E também uns discos Pra alguns lugares Entendi Tem gozo Tem roupa aventureira aqui Pegue Olha só Que da hora mano Tá brincando Calma 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 Que tem roupa Tem roupa pra todo mundo eu acho Eu acho que tem roupa pra todo mundo Eu tô com uma roupa boa Mas tá toda cheia de areia É porque esse lugar aqui é todo cheio de areia Mas vamos pegar as moedas também Porque a gente não pode esquecer das moedas Beleza E aí É porque essas moedas são bem importantes Pra gente conseguir comprar os carros Por que que não usa peitoral Porque tem que mostrar peitoral aventureiro Ai meu Deus do céu Mas caraca mano Viramos stone troopers Então Mas a gente precisa de uma arma de stone trooper né Eu tenho isso daqui Calma aí Ah Tem gozo Ah oi Eu comprei pra você Não 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 Tô com muita fome não Mas tá Uma coisa que eu quero fazer É que olha só Esse cara aqui tá vendendo as coisas e tudo mais Exatamente isso Eu tinha dado uma olhada Talvez Talvez Pra gente pegar os rifles deles sabe Talvez Se a gente Meu Deus do céu Já tá Já tá atirando É Aventureiro Meu Deus do céu Olha só Eu tô pegando aqui já os negócios deles Porque né Vai que Vai que a gente precisa Vai que a gente precisa no futuro né Então vamos pegar os blasters dos caras aqui E aí A gente pode atirar neles né Mas a gente já começou a guerra aqui amigo Não atira Ia ser complicado hein Ia ser complicado mas como tem um buraco aqui Eu tive uma ideia Qual é a sua ideia Tem muito bicho aqui A minha ideia era É Eu tive uma ideia sim Eu tive uma ideia Tem outro Tem outro elefante aqui Ah Não tem munição a blaster Eita Alguém me bateu É Isso que eu reparei Tá sem munição Tá sem munição A gente tem que comprar munição então Tem blaster ali A gente precisa de munição da blaster Vamos vir aqui Vamos pegar Aqui dá pra vender Então vamos comprar aqui ó Algumas munições da blaster Tomara que isso aqui seja munição de blaster Porque se não for munição de blaster Eu vou ficar deveras triste E Eu não ganhei nada Foi roubado? Foi Burro Não eu não tô zoando Roubar você? Ah não Consegui Agora eu consigo Atirar nos outros Me dá oba Meio que você tem que comprar lá com as suas moedas Mas caraca Deixa eu vir aqui Sai ele quer me matar gente Tá me atirando Ah Eu posso matar o Cole Ai meu Deus Você me matou Da hora mano Mano É muito da hora isso daqui Só que a gente tem que ver com o tempo Como é que vai funcionar Eles tem uma espécie Eles guardam esses bichos aqui mano Tadinho dos bichos velho E tem vários Será que eles estão bolados comigo? Se eu matar eles eles ficam bolados comigo Você quer soltar esses bichos? Não Não tô muita vontade de soltar ninguém não Sabe Não tô muita vontade não Soltar ninguém não Quero ver se eu consigo quebrar aqui alguma coisa Pior que eu não tô conseguindo quebrar nada Caramba mano Mas Eu achei da hora Eu achei maneiríssimo esse lugar aqui Agora nós temos essa roupa de Stone Trooper Que não é tão forte Mas Ela não deixa de ser uma roupa de Stone Trooper E ainda não ficou de noite mano Eu ainda quero ver depois Como é a noite em Tatooine Porque se eu não me engano né Eu vou dar uma olhada pros outros lugares Mas se eu não me engano Tatooine que é a cidade aqui Cidade não né O planeta É Meio que Tem três luas Eu queria saber se isso é verdade Deve ser um negócio Bem Bem maneiro Bem legal Mas tá Deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver se eu encontro alguma coisa Isso aqui deve dar dano Eu não sei que água é essa daqui não Ai ai Se eu não encontrar nada Vou dar uns passinhos aqui pra frente Se eu não encontrar nada Eu não vou Eu vou voltar pra cidade Se tu não encontrar nada A gente vai na padaria do Rubio comer Não Que acha Na padaria do Rubio nenhuma não É gostoso lá Que aventura dele fica lá Você tá com fome Cala a boca canibal Eu não tô com fome não Mas tá Olha só Encontrei Encontrei alguma coisa ali Encontrei alguma coisa ali Bola de areia Calma aí E isso aqui Bola de areia Não Calma Calma Tem alguma coisa importante aqui É bola de areia Tem várias máquinas e tudo mais Uma máquina de comandante Negócio de comandante Crafting table até Caramba Só bola de areia Tem moeda É Mas realmente Bola de areia Não vai ter nada aqui Tem uma nave aqui Cadê Ai dá pra roubar a nave Que horrível Dá pra tirar no colo Meu Deus Coisa feia Meu Deus Mas eu não vou roubar essa nave não Mas Ah pelo menos tem uma nave aqui É Meu Deus do céu Tchau Olha O que? É Tem um vidro aí Eu acho Provavelmente Ah não Não tem não É Mas aqui é um lugar que spawna Tem um rifle aqui Calma aí Que da hora mano Que da hora hein A gente precisa de munição Pra ir pra isso Depois A gente deu uma explorada Bem legal hoje hein Mas seguinte Eu morri É O que que aventureiro gostou Obrigado O que que aventureiro Mas tá Seguinte O vídeo vai terminando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado A gente aventurou um pouco De Tatooine Que é o planeta ali Maravilhoso Mas é muito maneiro né mano Que é o planeta Se eu não me engano É o planeta natal do Luke Skywalker Desculpa se eu tô falando errado Mas eu tenho quase certeza Que ele Ele nasceu aqui Se ele não nasceu aqui Ele meio que Ele foi criado aqui Isso eu tenho certeza Que ele foi criado aqui Mas é isso O vídeo é que eu quero ver aqui Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Valeu Falou Tchau Tchau